Pessoal, nós estamos aqui na conferência eleitoral do PT, que é uma reunião da militância nacional, uma reunião para a gente preparar a campanha do ano que vem. O PT vai disputar a eleição em muitos municípios, com vereadores, vereadoras, candidatos a prefeito e a prefeita. Essa nossa mobilização é fundamental, é a partir das eleições municipais que a gente organiza o poder popular. E é isso que nós precisamos, nós precisamos de gente disputando as eleições. Você que pensa como o PT, que participa do PT, você que milita nos movimentos sociais, no movimento sindical, você que ajuda a organizar o povo, vem para o PT, filia, vamos participar dessa grande eleição que vai ser a eleição de 2024. Vem com a gente, o PT é isso aí, está organizado, está mobilizado em todo o Brasil. E você tem que estar com a gente. Grande abraço!